Hoje no Plantão 47, festa, completando quatro anos à frente do programa. Pra mim é um motivo de honra, de orgulho. Tenho muito orgulho em trabalhar aqui no Grupo CIOF de Comunicação. Na verdade, só tem elogio sempre. É claro que tem dica que a gente fica bravo. Todo local que trabalha é assim, né, Joey? Tem dica que a gente quer chutar o balde, mas aqui é um local que me faz bem. Tanto é que eu já tenho aí na somatória dez anos de casa. E muitos da primeira vez que eu trabalhei estão aqui até hoje. E o Plantão existe pra ter essa proximidade com você e do outro lado. Pra manter com você, telespectador, você sempre bem atualizado, bem informado. As notícias diárias aqui da nossa região. O foco do Plantão é a notícia local e das cidades também que recebem o sinal da TV Plan. Ao longo desses quatro anos foram 1.252 programas sobre o meu comando. É muita coisa. Imagina, Joey, 1.252 programas do meu comando. É muito tempo no ao vivo, hein? É muito tempo no ao vivo. Foram 255 plantões especiais exibidos aos sábados e feriados. Sabe quantas pessoas que eu já entrevistei aqui no Plantão 47 nesses quatro anos? 550. Foram 550 entrevistados. Nós realizamos também 26 edições dos Plantões dos Bairros. Foi um sucesso total. Passamos por todas as regiões aqui da cidade ouvindo as reivindicações da população. Por isso hoje a equipe de produção, juntamente com o operador, o meu grande amigo Marcão Schwitter, o Marquitos, o nosso filósofo, o Joey, esse grande irmão que eu tenho. O diretor de edição, o Pierre de Lima. Sabe o que eles fizeram? Prepararam um compacto com alguns momentos. Eu sabia que eles iam fazer alguma coisa, né? Hoje eu não vim aqui hoje. Mas sempre tem isso, né, Amanda? A turma sempre quer fazer isso. Você sabe que há pouco, Joey, a Fabi e o Pierre fizeram uma live comigo lá no... Fizeram uma live comigo lá no WhatsApp. Lá da casa deles. Esses dois também. Esse casal que eu tenho um amor imenso por eles. Vamos conferir, então, o trabalho desses editores que eu amo de montão. Vamos lá, todo mundo de plantão aqui. Amigos do plantão 47, tudo bem com vocês? Vocês estão achando que eu estou na zona rural, né? Vocês estão achando que eu estou na zona rural, mas não estou, não. Vou abandonar a enxada por alguns momentos e eu consegui uma enxada 34, que é o meu número. Isso aqui que você está vendo são arbustos, certo? Vem comigo você do plantão 47. Olha só o que nós vamos mostrar para vocês. Aqui dentro, Juliano Marquezine, as imagens do Juliano, tem uma barraca aqui dentro, de um morador. Que na verdade, ele não é culpado de nada disso. Todo o sistema fez com que ele viesse parar nesse local. Mas agora, Juliano, o pessoal que está em casa, acompanhando o plantão, tem esse novo lançamento imobiliário aqui no João Pinheiro. Esse aqui, ainda, está desocupado. Tem até uma placa de aluga, esse aqui, ó. Aluga! Tem até uma placa de aluga nesse local. Daqui a pouco, isso aqui estará cheio de moradores de rua. Ô, gente! É o almoço mais fácil que eu já ganhei na minha vida. É mais fácil montar num tour de verdade na fazenda, viu? Rapaz, que loucura! Que da hora! Que isso! Cai sentado, velho! Literalmente! Que fera, Juliano! Pô! Tem uma linha de isso aí, pra ele dar uma impressão. Pô! Galera! Isso aqui é pra... Dá pra todo mundo fazer. Mas é pra poucos. São os mestres lá embaixo, dando as dicas de posicionamento do corpo. Não rola! Uhul! Epa! Olha só, galera. Tranquilidade. Muito legal. Uau! É, plantonistas! Missão dada, é missão cumprida pra essa tropa de elite, não é isso? Dá uma olhada aqui. Que coisa bacana. Essa aqui, ó, é a Ayla. Daqui a pouco nós vamos apresentar elas pra vocês, com mais tranquilidade. Ela quer ficar olhando pra mim, ela gostou de mim. A Ayla gostou de mim. Essa aqui é uma jibóia mineira. Essa jibóia, gente, ela fala até o Aina, até ela se bobear. Exatamente. É, Anderson. Olha aqui, gente. É uma jibóia que fala até o Aina. Olha, pessoal, eu tenho uma convidada pra lá de especial pra falar com a gente aqui, tanto no Plantão 47 como também no Estúdio News. Você tem ideia do peso? Tem em mente do peso que é o seu nome hoje, do que ele representa pra todas as mulheres do Brasil e também do mundo? Consegue imaginar essa semente que foi plantada? Dá pra imaginar o tamanho do serviço desse legado que você vai deixar aí pra uma população daqui pra frente? Sim, eu tenho essa noção, eu tenho essa certeza, eu tenho esse compromisso com as mulheres do meu Brasil para que elas, que ao procurarem a lei, encontrem a política pública no seu município. Tô passando aqui pra dar um abração pro meu amigo Paulo Marcelo, que tá comemorando aí quatro anos de Plantão 47 e a cicloposta é uma parceria muito bacana com ele aí. Paulão, um abraço, sucesso, continua sendo esse cara humilde e bacana demais que você é. Ô Paulo, parabéns meu amigo, quatro anos de programa já, Plantão 47, hein? Que venham mais quatro, mais dez, mais quinze anos. Parabéns pela tua responsabilidade, pela tua competência em fazer esse programa. Já posso te chamar de amigo, né? A gente já formou uma parceria tão grande e que vem mais muitos anos. Boa sorte, meu amigo. Fala, Paulo Marcelo, aqui é o Luiz Felipe do programa de esportivo da Casa Sertaneja Eletro. Paulo, tô passando aqui pra desejar pra você um aniversário espetacular que as bênçãos do nosso Deus possam ser derramadas sobre a sua vida. Grande abraço, tamo junto, misturado e estamos de plantão, hein? Nós aqui da família Casa Sertaneja Eletro desejamos a você um feliz aniversário dos anos de vida que Deus te abençoe sempre. Amigo, feliz aniversário aí. Vem, senhor Paulo. Parabéns. Vem, Paulão. Oi, Paulo, tudo bem? Pô, meu amigo, parabéns pelos quatro anos à frente do plantão, esse programa da família, esse programa de sucesso, líder de audiência, que não poderia ser diferente, não é verdade? Um profissional como você, tão dedicado, que faz o programa com tanto amor e carinho. Então, nós aqui da Pizzaria Cabana, eu falo no nome de toda a equipe, te desejamos muito mais sucesso e que nossa parceria perdure aí por muitos anos. Hoje completa quatro anos de uma linda história que temos com o nosso grande amigo Paulo Marcelo, com a nossa querida TV Plano, a nossa emissora de Poços de Caldas. E é com muito carinho e orgulho que eu me dedico. Meus parabéns a você, Paulo, por nos fazer o nosso dia mais feliz, né? Você sabe a admiração que eu tenho por você, sem sombra de dúvida, você me carrega para todas as emissoras que você prestigia, né? E hoje, eu não poderia estar aqui hoje comemorando com você esses quatro anos de sucesso na TV Plano, tá bom? Começamos uma parceria no ano passado e essa parceria foi um sinônimo de sucesso total e que 2019, o que depender de nós, da Larchop, estaremos aqui à disposição para que essa parceria só aumente, que esse sucesso nosso só aumente, ok? Meus parabéns, fica com Deus, é um abraço aqui da família Larchop. Parabéns, 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 é seu aniversário todo mundo feliz, só pra ela quanto o bom o brigadeiro e o pé de fim. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, É, galera, gosta de pegar pesado aqui, né, Diana? Vocês gostam de pegar pesado com a gente, né?